Eu quero fazer o Esse queimando está sem Pelo menos ele também? Diga um rei Mas que fA que fA Cê acreditia? Aquele video com o Rubi Aquele video que hatten no carro Que m***a que eu fiquei Que raiva Que pica Jay Jr Jay Jr, o que você está fazendo aí? Sou eu mano Ah, mesmo amor Ah, moleque, agora é assim aí Na música Ale, moleque Eu não sei Isso Eu não me sou A gente não tem É louca Não me sinto Achei Pediaturas A gente não tem A gente não tem Vem amigos da Rede Globo, estamos aqui reunidos para mais um jogão Vamos jogar na piscina aqui com nossos amigos Estou aqui com o Arnaldo Carlos Coelho, o que você tem a falar Carlos? Olha o sol aí mano Sol? Eu sabia que ele ia sair Galera, estamos em Água de Lindoia Vamos tomar um banho aqui agora, os três caras completamente atléticos, com um corpasso De deixar qualquer menina louca, 0% de gordura De deixar qualquer menina louca, de raiva, de nojo Mas é isso aí, olha que lugar lindo que nós estamos Olha o Carlão, fala de gogão, vamos falar para os caras de gogão Diga oi Carlão Esse é o Anderson, amigo novo Mais um menino novo Agora estamos indo para fazer o exame médico Depois do exame médico, vamos dar um mergulho naquelas piscinas Com tobogãs bem radicais aí para a gente se divertir Mais tarde, entre os detalhes Eu quero descer os três de uma vez Você quer fazer o que? Descer os três de uma vez Corajoso, ele é corajoso, não sei como ele vai conseguir colocar o corpo em três do três tobogãs de uma vez Mas vamos lá, vamos nessa Depois eu volto com mais detalhes, galera Encerramos a transmissão Globo, a gente se vê por aqui Cada um e um, seu topo Bem amigos da Rede Globo Voltamos aqui com a transmissão Vamos encarar essa menina aqui daqui a pouco Pessoal, estamos esperando o tiozinho que chegar para abrir o portão Como você pode ver, vamos pegar esse tobogã meio pequenininho O Carlos vai procurar o cara Logo logo a gente vai encarar isso E vamos se divertir de montão Dê uma olhada na qualidade do local que a gente está Só para não ter inveja E tchau Bem amigos da Rede Globo Eu vou pegar uma filmagem do pessoal descendo aqui em cima Deixa eu só cancelar eles aqui em cima Porque eles estão próximos do tobogã Calma Calma aí, deixa eu só subir Calma aí que a gente vai ver agora o pessoal descendo aqui no tobogã Olha o tempo, que maravilha que está o tempo Um puta sol do caralho Vamos ver É então Vamos se apressar que vai começar a chover E a gente vai dar Vamos ver Esse é o Carlos, a gente está se preparando Olha o que eles vão encarar Diga alguma coisa, Carlão Alguma coisa Beleza, obrigado Você é Anderson? É, tem o Playboy Muito bem galera Globo, a gente se vê por aqui E a propaganda nada, beleza Depois ele dá a propaganda Olha pessoal, eu vou sentar aqui agora Ah é, tem que filmar Um, dois, três e já Meu Deus, é muita É muito esquema Então, eu vou sentar aqui Uma coisa que eu me chamo de Obrigado.